Olá amigos, boa tarde, começa agora o Cidade Alerta Rondônia e eu trago bastante informação pra vocês aqui de todo o estado. Olha o alerta pra você que mora em Cacoal, é o seguinte, a população vai fazer parte do plano de mobilidade urbana em Cacoal. A prefeitura do município vai convidar a população pra uma consulta pública e o Haroldo vai contar pra gente, Haroldo Tavares vai nos contar a respeito desse assunto. Queria lembrar que mobilidade pública não é somente dizer pra que lado vai o carro, não, é pra que lado vai o carro, pra que lado vão as pessoas, como é que deve ser o trânsito, é muita coisa. E é por isso que eu chamo a atenção da população. Se vocês não participarem, depois não tem do que reclamar, não é verdade, Haroldo? Conta aí pra gente. A busca pela mobilidade urbana é um desafio enfrentado pela maioria dos gestores do Brasil. Em Cacoal não seria diferente. O crescimento do número da frota de veículos contribuiu de forma direta para essa dificuldade em oferecer livre circulação de pessoas entre diferentes áreas. Para tentar minimizar esse problema, a prefeitura de Cacoal está convidando a população para participar da consulta pública do plano de mobilidade de Cacoal, que será realizada em março. Essa consulta está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Secretaria Municipal de Planejamento, a SEMPLA, e uma empresa particular que trabalha com mobilidade e projetos urbanos. A participação dos moradores de Cacoal é importante, pois serão eles que dirão quais as suas rotas e deslocamentos, e como deverão ser melhoradas as ruas, calçadas, faixas de pedestres, entre outros. Os moradores também poderão dizer qual a finalidade desses deslocamentos, se há trabalho, passeio ou lazer. As informações serão coletadas com o objetivo de levantar dados, e assim traçar planos de planejamento futuro de mobilidade urbana. A consulta pública do plano de mobilidade de Cacoal será realizada no auditório da Câmara do município às 19h, no dia 9 de março deste ano. Quando o poder público começa a ouvir a população, o caminho começa a ficar mais fácil. Eu estou gostando dessa prefeita aí de Cacoal. Estou gostando. Vamos para frente que o negócio pode melhorar bastante. A cidade já sofreu um bocado, está na hora de levantar voo para novos tempos.